Feliz aniversário! Então, é chegado o grande dia, aquele que é especialmente seu. E eu sempre digo obrigado, porque é seu o grande dia, mas é minha a maior alegria. A alegria que adoro reviver a cada ano, pois foram meses de ansiedade para ver, então, chegar o grande momento, o momento de tê-la em meus braços. De ter comigo aquela pessoa que eu já amava tanto, mas ainda não tinha visto com os olhos do corpo, com os olhos carnais. É isso mesmo, com os olhos da alma, do coração, dos mais lindos sentimentos, eu já a conhecia. Já a conhecia e amava muito, mas esse amor foi crescendo com você. Quando você crescia fisicamente, meu amor crescia junto. Depois, você continuou crescendo em pessoa, em sabedoria, fazendo assim o meu amor crescer mais e mais. Hoje, eu sei que o que faz a gente crescer é o amor que a gente tem. É com esse pensamento que me alegro a cada dia, porque cresço com o nosso amor. Assim, você me faz crescer, mas não consigo ser grande como você, que é o ser mais amável. Por isso, hoje é um dia para eu me sentir muito grato, pois, como já citei, é o seu grande dia, o seu aniversário. Mas o ganhador sou eu, que tenho você como um grande presente que Deus me deu. Parabéns, meu amor. Feliz aniversário, feliz vida. Parabéns, parabéns a você. Que Deus continue a lhe abençoar com amor, saúde, paz, sabedoria e prosperidade. E que, com o seu crescimento, continue crescendo, não só o meu amor em você, mas de todos que a cercam. E tenho o prazer de chamá-la de minha filha, minha irmã, minha amiga, namorada ou simplesmente me amada. Te amo. Feliz aniversário, minha querida filha, Ediane. Feliz aniversário, minha querida filha, minha irmã, minha irmã.